Foi fim de semana da prova rainha do handball nacional, com as meias finais a serem disputadas em peso da régua, mas antes disso foi a vez dos mais pequenos entrarem em campo no festante que contou com a participação dos atletas dos quatro clubes participantes nesta Final Four e que foi marcado por muito divertimento e recheado de handball. Já durante a tarde foi a vez do Municipal de Peso da Régua receber a primeira meia-final entre Benfica e Futebol Clube de Gaia, numa partida que foi muito disputada nos 30 minutos iniciais, com a formação de Ricardo Costa a conseguir entrar muito bem no jogo, tanto defensivo e ofensivamente, mas com a chegada do intervalo a turma de Carlos Reisende conseguiu recuperar e saiu a vencer com 15-13 no placar. No segundo tempo o Benfica voltou a entrar melhor e chegou mesmo a uma diferença bastante dilatada no marcador. O Futebol Clube de Gaia tentou recuperar, mas acabou por não conseguir, com o resultado a ser selado a 33-29. Pelón Moreira foi o melhor marcador neste jogo que apurou o Benfica para a final da Taça de Portugal, com oito golos marcados. Ricardo Costa, treinador do Futebol Clube de Gaia, falou do sonho da sua equipa em chegar à final e do grande orgulho que sente na mesma. Acho que a minha equipa hoje demonstrou que tem qualidade, que fez um bom jogo. Dar os parabéns aos meus atletas porque tenho aprendido cada vez mais com eles, muito para além daquilo que é a esfera da modalidade, entre aspas, profissional. Muitos dos meus atletas pediram um dia de férias para podermos estar aqui. Estamos a falar de empresários, de engenheiros, de economistas e isso para mim tem um valor que é inestimável. E para mim é outra versão do handball, que é aquela, se calhar pela primeira vez na minha vida, que estou a viver sem ser profissional, mas que me enche de orgulho. Também Carlos Rezende, timoneiro da formação encarnada que vai à final, refletiu sobre este encontro e inalteceu o trabalho do seu adversário. É por isso também que nós fizemos apenas aquilo que nos competia. Agora, o Gaia esteve francamente bem e é isso que nós também temos que reconhecer, que estas coisas são giras para o desporto. O Gaia apresenta-se aqui com uma excelente moldura humana, jogou praticamente em casa, com miúdos na formação. Pais alguns eu conheço, eu vi alguns amigos meus que sei que os filhos jogam no Gaia e eles estavam na bancada e hoje, sendo meus amigos, estavam naturalmente a apoiar o Gaia e a única coisa que lhes liga são os filhos que lá têm a jogar e isso é giro. É de saltar e isto é a melhor parte que o desporto tem. No encontro do dia, o Futebol Clube do Porto enfrentou o Sporting, atual campeão nacional, numa partida onde os dragões não estiveram no seu melhor e não se conseguiram superiorizar à defensiva verde e branca. A formação de o Canelas esteve melhor ao longo da primeira parte, com uma grande coesão de fez ataque, sendo para o intervalo a vencer por 15 e 11. No segundo tempo, os Leões retornaram ainda mais fortes e a turma de Carlos Martingo acabou por não se encontrar no segundo tempo, deixando o Sporting a assegurar um lugar na final, onde irá enfrentar o Benfica no domingo às 18h, com transmissão na TVI 24. O jogo terminou a 30-21 no placar, numa partida em que Franquismarzo foi o melhor marcador, com nove tiros certeiros na baliza azul e branca. Carlos Martingo Timoneiro dos Dragões falou sobre o encontro com o Sporting e das dificuldades que sentiram no jogo. Estes resultados também às vezes acontecem. Claro que não é agradável, é muito mau, mas também não é nenhuma tragédia. O Canela, treinador do Sporting Clube de Portugal, elogiou o trabalho dos seus atletas e a prestação defensiva da sua equipa. Defensivamente acho que tivemos mesmo muito autoritários, como está a dizer, acho que fomos enormes. Mesmo na primeira parte, como o nosso guarda-redes não teve a apanhar muitas bolas, irmos para o intervalo para ganhar só com 11 golos feridos, acho que é muito bom e acho que na segunda parte só sofremos 10 golos. Acho que aí sim tiremos muito bem, muito autoritórios, sim. Já sabe, amanhã não se esqueça de marcar presença, seja no Pavilhão Municipal de Peso da Régua ou na TVI 24. Contamos consigo. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui.